Voltamos com o programa da Comunidade, são 11 horas e 54 minutinhos. Vamos à dica, que eu tenho aquela dica espetacular para você que está em casa. Você aí que está me assistindo, quer subir na vida, receber um aumento de salário, ou ter a profissão que sempre sonhou, agora você pode realizar tudo isso com a Unip. Na Unip você faz a sua graduação a partir de dois anos, num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. E o melhor de tudo isso é que as mensalidades cabem direitinho no seu bolso. A partir de R$ 139 mensais, essa é a sua chance. Aqui você pode, não perca mais tempo. Escreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. E o melhor, as inscrições são gratuitas. Na Unip você conta com profissionais qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Com mensalidades a partir de R$ 139. Ligue agora mesmo para o 0800-725-0045 e tire todas as suas dúvidas. Para mudar de vida, basta querer. Porque com a Unip, todo mundo pode. Amaral. Destaque de polícia no programa da comunidade. Vamos trazer informações sobre menores apreendidos que tentaram roubar bebidas de uma balsa lá no porto do São Raimundo, zona oeste da Catau. Na tela do agora para a gente entender este caso. Este grupo teria tentado roubar as bebidas desta balsa quando a confusão começou. Os menores discutem com os responsáveis pela carga e partem para a agressão. Com um pedaço de madeira. E depois com uma pedra. Pode tomar, pode tomar tudinho. Alguns saem correndo. De repente, um tiro. O disparo foi para cima. Saiu da arma deste homem que seria o suposto dono da mercadoria. Ele preferiu não dar entrevista. A polícia foi chamada, mas também não quis comentar a confusão. Este homem saiu ferido. O que foi que houve? Rapaz, a gente estava descarregando, a gente estava trabalhando de boa, mano. Tinha um pessoal roubando lá embaixo, aqueles que correram lá, mano. Os menores foram apreendidos. O dono da carga não quis registrar o boletim de ocorrência. Não é a primeira vez que confusões como essa acontecem no porto do São Raimundo, segundo os feirantes e moradores das proximidades. Pois é, não é a primeira vez mesmo. Muitos moradores reclamam. Da ausência de segurança reforçada. Apesar de, no mesmo porto, ter ali o posto flutuante do batalhão ambiental. Que, volto a repetir, não dá conta. Tem que ter ali um policiamento ostensivo e intensivo para dar conta desses problemas que são pontuais. Mas olha só até que ponto chega. Adolescentes, sem dúvida alguma, motivados pelo uso de entorpecente, pelo uso de droga, tentando furtar parte de uma carga de bebidas de uma balsa. E aí, é importante a gente falar, porque neste mesmo porto aqui, atracam barcos vindo do Alto Rio Negro. São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel, Barcelos, que acabam ancorando ali no porto de São Raimundo e que, por conta da falta de segurança, as pessoas que trabalham nesses barcos acabam sendo vítimas de furtos e de pequenos delitos causados por esses menores. A polícia fez a parte dela. Só não ficou também claro, né, se o dono da carga, se o dono da balsa, que deu lá um tiro para cima, tem porte de arma. Porque se não tem, não teria que estar fazendo aquilo. Mas visto, mesmo sendo um momento de desespero, tem que ter o porte para estar de posse de uma arma como a que ele estava, atirando para cima ou para amedrontar os jovens violentos ou para cima de alguém. Tem que ter porte. Mas aí é a ausência da polícia que faz esse tipo de coisa acontecer. Então tem que intensificar o policiamento. Aquela área é uma área vulnerável, infelizmente. Marcia Lajeiro. Pois é, Amaral, a gente vê aí, cadê os pais deles, né? A gente vê um grupo de adolescentes que se reúne aí para ficar fazendo arruaça, para ficar cometendo irregularidades, ilicitudes aí, contravenções. E aí a gente vê essa situação aí e lamenta. Lamenta por quê? Os pais é que são responsáveis. Os pais devem estar ali, cobrando, questionando onde você está, com quem você está, que amigos você tem. E aí a gente vê situações como essa aqui, o risco que esses adolescentes correram e, obviamente, também o dono da embarcação que estava aí, o dono da carga, que estava defendendo o seu patrimônio, mas contra aí um grupo de pessoas que estavam querendo fazer arruaça, querendo fazer bagunça. É isso que a gente vê aí e questiona. Cadê os pais desses meninos que a ex-autora do campeonato está vendo os filhos? A gente embaça a imagem, porque tem que preservar a imagem do menor, mas quem está em casa assistindo sabe exatamente quem é cada um deles. A arruaça, violência, que poderiam ter terminado em morte. Não é brincadeira o que uma pedra do tamanho da que aquele jovem estava na mão pode causar se acertar uma área vulnerável, a cabeça, por exemplo. Olha só, eles agem com a intenção de ferir mesmo, deliberadamente com a intenção de ferir e ferir mesmo, de verdade. Observe, deixa eu adiantar as imagens aí para você ver só. Olha aí, com um pedaço de perna manca, joga com essa intenção. O homem que saiu com a mão ferida pegou uma pedrada, mas não é qualquer pedrada. Segura aí, olha o tamanho da pedra que está aqui. Vai atingir a mão dele, que também está armado lá com a perna manca, olha. Atinge a mão. Se ele não se esquiva, poderia ter atingido a cabeça, outra área do corpo. Ele vai, o adolescente vai com a intenção de acertar. E se pegar na cabeça, que mate, que ele não tem nenhum problema com isso. Ele vai com a intenção de acertar mesmo. E se... Olha só, uma outra pedrada com a direção da mesma pessoa, que foi bom na esquiva. Olha só, quem quer acertar as pernas, não joga a pedra para cima. Quem quer só amedrontar, não vai fazer o que ele fez. Ele quer acertar a cabeça, meu. Volta essa imagem aí, Cristiano. Olha só. Mas vai direitinho, né? O outro é rápido, se esquiva e evita ali de pegar uma pedrada e tanto na cabeça, né? Com a força enorme que foi. Um grupo de adolescentes, adolescentes entre aspas, né? A gente fala adolescente aqui, mas um bando de marmanjo desocupado, usuário de droga. Que agora vai ter que responder. Mas vai responder cumprindo medidas sócio-educativas. Meio dia, um minuto na capital amazonense. São cenas que a gente espera não se repitam mais ali na orla do São Raimundo, onde está instalado o porto do São Raimundo, volta a dizer, onde pessoas desembarcam diariamente em barcos vindo do Alto Rio Negro. Famílias fazem embarque e desembarque e também cargas. Onde também está instalado o batalhão ambiental no seu porto fluvial ali no São Raimundo. Precisa de mais policiamento. Meio dia e dois. Obrigado pela sua audiência. Márcia Lasmai é contigo. Eu quero dar um recado para você que está em casa. E para você que, assim como eu, preza pela qualidade, agilidade e precisão. Principalmente quando se trata da saúde. O Laboratório Seben possui 30 anos de experiência em exames laboratoriais. São três décadas de compromisso total com a precisão e o atendimento diferenciado. Uma estrutura moderna e ampla com certificações de qualidade e moderna aia técnica com equipe especializada em Manaus, que permite a entrega de 98% dos exames em até 24 horas. E tudo isso sempre com uma unidade pertinho de você. Inclusive com a comodidade de atendimento aos domingos na unidade Vieira Alves. É, para saber mais sobre todos os diferenciais do Laboratório Seben ou para localizar a unidade mais perto de você, acesse www.sebenonline.com.br ou ligue 2126-8000. Amaral. Em instantes, o programa da comunidade volta com informações direto da Zona Norte, onde está a unidade móvel de jornalismo do Agora, para trazer informações sobre a Rua Andorinha e a Travessa Andorinha, velhas conhecidas nossas, que ainda sofrem com os mesmos problemas. A falta de infraestrutura é o pior deles. A gente volta em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho